E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, hoje eu vou de ProtonBuzz Simulator. Galera, vamos aqui andar aqui um pouquinho com o busão, esse aqui é o MI2M, se eu não me engano, ele está com a skin aí do Rio de Janeiro, eu botei essa skin bacana, muito legal, vamos entrar aqui dentro do busão, já estou aqui, olha só o desenho, como que é bonito isso aqui galera, é muito bacana, é muito bonito esse jogo, embora ainda esteja em fase de desenvolvimento, mas aí o criador, acho que é o Marcos, se eu não me engano, o cara está mandando muito bem nesse jogo. Galera, eu vou jogar com o volante G27, vamos lá então, bora começar aqui a nossa linha, vamos dar um rolezão aqui, vamos pegar os passageiros, já tem uns passageiros aqui já, olha, vamos parar aqui, vamos pegar eles, vai deixando o like galera, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, compartilha aí com seus amigos, vamos lá, vamos ver a galera entrando. E aí a galera vai passando o cartãozinho, muito bom, vamos embora, vamos embora. Deixa eu posicionar aqui, deixa eu posicionar aqui, bem legal, aqui, aí, esse aí, aí, deixa eu ligar aqui, deixa eu ver aqui, as luzes, né, vamos embora. Proton Pulse galera, quem quiser baixar aí, eu vou deixar o link na descrição, eu estou jogando aqui a versão PC, também tem a versão para Android também galera. Eu já joguei esse jogo, já aí, tem aí no canal, só que eu estou voltando agora a jogar outra vez, né. Sinto muito aí a galera, eu ainda não configurei. Opa, tem um ponto aqui, essa galera vai. Essa galera vai, então eu tenho que parar aqui, mano. Vamos lá. Valeu, motorista. Fala. Ok, beleza, galera, subiu. Vambora, vambora, vambora. Quem quiser baixar, então, vai estar aí na descrição aí, para a galera baixar, beleza? Tem também a opção de você ser um colaborador, né, que está ajudando aí o desenvolvimento do jogo, né. Isso é bacana demais também. Está ajudando aí a galera que está aí, né, batalhando aí para... Ó, tem um ponto aqui. Eu estou, eu estou pecando aqui um pouco na câmera, cara. Fui meio errado aqui na câmera, aqui, eu estou meio perdido. Mas é assim mesmo, a gente vai, vai jogando, é porque eu estou um tempão sem jogar, cara. Já estou um tempinho sem jogar. Aí, aí eu já desaprendi aqui algumas coisas. Nossa, o busão hoje vai lotado, hein, galera. Hoje vai cheio. Tem uns carros aqui, mano. Deixa eu ver aqui, é para cá. Olha, os caras tudo estacionados ali, ocupando quase a pista toda. Vou bater um ponto aqui, mas a gente está dando sinal, cara. Eu vou parar, eu vou parar. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Tem que tomar cuidado aqui com o carrinho aqui, para não bater nele aqui. Vamos sair aqui, na moral. Aê, garoto. Esse jogo é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Opa. Vai descer gente aí, mano. Vai descer gente, a gente tem que parar no próximo ponto. O próximo ponto ali, esses carros estão atrapalhando, cara. Ai, porra, meu Deus. Vamos lá. Bom trabalho para você. Essa foi engraçado, mano. Vamos lá. Acho que eu tenho que virar aqui, né? Olha a ribanceira, mano. Galera, eu ainda, tipo, esse ônibus aqui é o MI2M. Eu ainda não estou ligado no nome, né? Desses ônibus, né? Não sei se é o Apache, o Marco Polo. Coloca aí na descrição aí, para mim aí, galera. Eu sei que tem gente aí que está mais ligada aí. Nossa, hoje, com um dia de semana, o movimento está cheio. Eu configurei a seta, mano. Diz de configurar isso. Vou configurar a seta aqui. Vai descer mais gente aí. O bom é que não tem nenhum passageiro reclamando, né, mano? Geralmente, os passageiros são bem exigentes. Eles reclamam pra caramba, mano. Vamos abrir aqui a porta de trás. A frente também que vai subir. E aí, motor, tudo bom? Olá, tudo bom? Caraca, o busão está bem cheio. Deixa eu dar uma olhada nesse busão. Caraca, está bem lotado mesmo, hein? Olha. Caraca, está muito cheio. Vamos lá. Eu fechei as portas, cara. Não. Vamos lá. Ah, depois que eu comecei a andar, o cara vai descer, mano. Agora vai descer só lá na última lá, cara. Lá no... Acelera aí, motorista! Só foi eu falar que não tinha ninguém reclamando, né? Só foi eu falar. Ah, estava tudo na paz, agora começou as reclamações, mano. Eita, aqui. Eita aí. Aê. Vamos lá. Se esse povo descer... Ok, amigão, beleza? Beleza. Olha lá, galera. Olha lá, a galera passou na rolheta. Eu posso fechar agora as portas aqui. Muito bem. Bora. Vamos embora. Agora vamos lá. Aqui. Motorista, eu desço aqui, ô. Boa, cara. Rapaz. Ih, caramba. Desce logo, mano. Desce, aí. Beleza. Os caras ficam lá, moscando lá, cara. Bora. Bora ver até onde que é o ponto. Ih, tem um ponto ali. Mas ninguém deu o sinal. Acho que posso passar direto. Opa, opa. Mas aí, cara. Eu deixei a porta aberta. Eu não deixei não. Porque eu tô andando e a rolheta tá passando. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Ok. Vambora. Ei, motor. Eu dei sinal. Tá certo? Não, cara. Mas isso demorou muito. Demorou muito. Então eu vou direto. Ah, mano. Nem se importa. Nem se importa nada. Não houve. Caraca, o ponto final é bem longe. Caraca, o ponto final é bem longe. Fala aí, senhor. Tranquilo? Tranquilo. Bom, galera. Já se passaram mais de 10 minutos de gameplay. Eu ainda não cheguei no ponto final. Talvez ela não chegue até lá, né? Para não ficar muito grande o vídeo, né, galera? Nossa, desce muita gente aqui. É o motorista. Motorista, eu dei o sinal e você não parou. Ah, claro que eu parei. Claro que eu parei, hein, pô. Parei lá, mas o lá, pô. Ih, caraca. Ah, cadê a câmera? Galera, esse é o Proton Bus Simulator. O jogo de ônibus para Android e também PC. Se você quiser baixar aí no teu computador, tá aí na descrição. Para você baixar aí, mano. O jogo é leve. Ele não é pesado. É um jogo bacana, um simulador de ônibus. Tem aqui o sinal, o sinal muda aí. Vai mudar o sinal? Ah, mudou. Vamos lá,, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL